a sua rádio. Olha os bagunceiros da alternativa chegando por aí. Oi, tá passando isso no SBT? Ah, deve tá, né? Não acompanhei ainda, mas com certeza. É bom, é muito bom. As marchinhas de carnaval do Silvio Santos, maravilhosas. Falando em Silvio Santos, a Globo comprou Chaves, né? Menino, cê viu esse babado? Meu Deus, cê assuprou outro bloco. Já, já, a gente volta. Ah, não sai daí não. Segura aí. Conta tudo, conta tudo. Ainda bem que eles não chegaram aí, né? Metendo o pau na galera aí. Eita, esse pessoal do Conta Tudo, esses bagunceiros aí, ó. Sem dúvida, a sua melhor companhia de tarde. É o Arthur Zera aqui te fazendo companhia até as 17 horas, viu? Então manda seu pedido pra cá, que a nossa programação aqui é você que faz. WhatsApp? WhatsApp! Tá liberadaço pra você mandar o seu pedido musical aqui pra alternativa, viu? Manda aí e olha só, já começa esse bloco mandando super bem, ó. Cartal inicial aqui na Parada da Alternativa, sua maneira, duas e 38, na melhor de Minas, mais diversidades, conectadas pelas nossas ondas FM e transmissão digital. Ela dormiu.